Fala, rapaziada! Tudo beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. O negócio é o seguinte, vamos bater um papo aqui, conversar um pouquinho a respeito do streaming de games. Esse grande monstrengo que vem surgindo aí e vem causando uma certa preocupação com relação ao futuro da indústria dos games. Muita gente tem me perguntado o que eu penso, o que eu acho, se é vilão, se é amigo do game, se realmente nós passaremos por uma trágica mudança ou passaremos por uma grande mudança. Então há dois paradigmas aqui, uma trágica mudança ou uma grande mudança na indústria dos games da forma como nós conhecemos, afinal de contas, o streaming de games é vilão ou é um amigo do gamer? Eu vou falar aqui, principalmente para todos nós que jogamos videogame, somos gamers, a concepção da palavra gamer. Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui. Porém, eu quero fazer uma ressalva, essa é a minha opinião. Eu vou expor aqui a minha opinião, afinal de contas, muita gente tem me perguntado nas redes sociais, nos próprios vídeos que eu faço aqui a respeito do que eu acho dessa grande evolução da indústria dos games com relação ao streaming. Depois que a Microsoft anunciou a chegada do Xbox Cloud Game no Game Pass, aí então realmente muita gente preocupada com o futuro da indústria dos games, principalmente pessoas que amam as mídias físicas. Já vale ressaltar também que as mídias digitais vêm crescendo de forma exponencial no mundo todo. Muita gente já se adaptou a essa nova modalidade de comercialização de games. Nós temos aí várias lojas, a loja da Nintendo, a loja da Sony, a loja da Steam, a Epic, nós temos aí a loja da Microsoft. Então realmente hoje nós vemos uma tendência migratória para a questão das mídias digitais tomar conta do mercado em si. Mas com relação à questão do streaming, são pontos de vista, melhor dizendo aqui, totalmente diferentes e também são modalidades diferentes na indústria dos games. Para a gente falar um pouquinho de streaming, a gente precisa relembrar a grande mudança que houve na forma que você vê séries, desenhos e filmes. Nos anos 90, alguns anos 80, nós tínhamos as famosas VHS e as locadoras imperavam, dominavam esse mercado caseiro. Claro que já tínhamos ali os cinemas, as telonas dos cinemas. Filmes eram lançados nos cinemas e só depois chegavam em formato VHS. Foi assim também com a transformação para o DVD. Os filmes eram lançados, chegavam nos cinemas, depois de um tempo você tinha ali o formato DVD que chegavam nas locadoras para você poder ver aí na sua casa. Enfim, então nós vimos realmente uma transformação no hábito de se ver filmes e séries na indústria do entretenimento. E por que não dizer também de ver desenhos na indústria do entretenimento. Hoje nós temos a questão do streaming, que realmente moldou totalmente a forma da sociedade olhar para um filme, para ver uma série. Hoje você não precisa ficar esperando. A própria Disney lançou aí Viúva Negra nos cinemas, ao mesmo tempo no seu serviço de streaming, o Disney Plus. Você pagava ali um valor a mais e você podia ver no conforto da sua casa o filme que estava estreando no cinema. Algo impensável há alguns anos atrás. Então nós caminhamos sim para uma grande evolução no cinema, onde muita gente vai apontar e aí, como nós já falamos aqui, como inimigo e muita gente vai dizer, vai apontar como amigo, como um aliado de quem gosta do bom cinema, de quem gosta de bons filmes, de quem gosta de boas séries, de quem gosta de ver um bom desenho. Porém, como um inimigo, muita gente diz que está destruindo a indústria do cinema. Eu não vejo isso, eu vejo uma transformação, uma evolução, uma revolução na indústria do cinema. Onde as pessoas vão ter que se adaptar a esse novo formato que se popularizou através do Netflix. E hoje nós temos aí uma infinidade de streamings, de empresas sendo representadas, tendo seus programas, tendo seus aplicativos aí para você escolher Disney Plus, Star Plus, Paramount, HBO Max, enfim. O Disney, como eu falei aqui, o próprio Netflix, Globoplay, o Now. Então nós temos realmente aí uma diversidade de empresas trabalhando na questão do streaming que moldou a forma do consumidor ver os filmes, ver as séries, ver os desenhos. Eu não vejo aqui como uma destruição do cinema não, muito pelo contrário, mas o cinema está se adaptando sim, passando por grandes reformulações, grandes mudanças. Nós estamos vendo aí as grandes mudanças que estão acontecendo na indústria do cinema. Vale ressaltar, no último grande Oscar, as maiores indicações não vieram das telonas dos cinemas, mas dos serviços de streaming, que vem demonstrar sim uma nova perspectiva do olhar do crítico e também dos atores, e por que não dizer do consumidor, com relação aos serviços de streaming. Isso aconteceria de forma natural se nós formos olhar agora para a indústria dos games, que está seguindo o mesmo padrão da indústria do cinema. Nós tivemos aí justamente a questão dos cartuchos, lá nos anos 80, 90, onde as locadoras imperavam, dominavam esse mercado, você ia ali, alugava o seu cartucho, chegava em casa, colocava lá no seu videogame e jogava com o jogo que você queria, ou você podia adquirir os cartuchos comprando nas lojas. Depois nós tivemos aí a mudança para o CD, a mudança para o DVD, e a mudança para as mídias digitais, que chegaram sim para ficar. Lá para meados de 2013, 2014, 2015, nós tivemos um grande boom na comercialização de mídias digitais, onde as pessoas olhavam para as vendas das mídias físicas e para as vendas das mídias digitais, e cada vez mais, quanto mais os anos se passavam, nós vimos aí um crescimento absurdo, em comparação com anos anteriores, as vendas das mídias digitais. Ano passado, nós tivemos aí, meio a meio com relação às vendas das mídias, tanto digitais quanto as mídias físicas. E esse ano nós vemos sim que as mídias digitais já passaram, já se consolidaram como a fórmula número um para o consumidor de videogame. Mas aí, sim, eu vou abrir um parêntese aqui, porque você que gosta das mídias físicas, deve estar até falando aí, pô, lendário, mas eu gosto muito de mídias físicas, ainda muita gente compra as mídias físicas. Sim, por um bom tempo nós teremos ainda a comercialização de mídias físicas. Isso não vai acabar no estalar de dedos de uma hora para outra. Não é isso que irá acontecer, a gente sabe muito bem disso. Você vai aí numa loja americana, numa casa de vídeo, alguma loja desse, Saraiva, num shopping center desse aí, você vai encontrar lá as mídias em DVDs, as mídias em Blu-ray ainda, com relação aos filmes. Sim, muita gente ainda curte esse formato. E não vai acabar de uma hora para outra, a gente sabe muito bem disso. Mas nós vemos, agora falando do mercado de games, nós vemos cada vez mais uma consolidação na venda de mídias digitais. Isso aí já é notório. E agora nós vemos um boom, uma corrida desenfreada com relação a esse novo formato que vem surgindo com relação ao streaming de games. Vale ressaltar que isso não é tão novo. Alguns anos atrás, a Sony já havia olhado para esse mercado e inaugurou o PS Now. Está certo que ela não investiu pesadamente. A Microsoft parece que vem com mais sede ao pote. Vem olhando para esse mercado e vendo, sim, um mercado cada vez mais promissor com relação ao streaming de games. Aí nós temos a própria PS Now, que eu já citei aqui. Nós temos o Xbox Clothing Game da Microsoft. Nós temos o Google Stadia. Nós temos GeForce Now. Nós temos o Luma da Amazon. Enfim, várias empresas já cogitando entrar nesse concorrido mercado do streaming de games. Agora vamos à pergunta cerne desse vídeo, que muita gente está fazendo e vem me perguntando. Afinal de contas, o streaming de games será um aliado do gamer ou será um grande vilão da indústria dos games? E aí depende do ponto de vista para o qual nós olharmos. Ou seja, o prisma que nós estivermos olhando para o streaming de games. Há muita gente que vem torcendo o nariz para isso. Muita gente que não tem dado nem a mínima chance disso acontecer. Nós sabemos que por trás disso há uma grande infraestrutura. Sim, precisa ter uma grande infraestrutura. Não somente a empresa que vai oferecer o serviço, servidores, e por aí afora uma grande infraestrutura, para não ter latência, para a questão de você ter outra coisa que vale ressaltar aqui. Nós precisamos ter no país também uma boa internet. Porque você ver um filme é uma coisa. Se por acaso tiver alguma travadinha ali e rapidamente voltar, não vai te atrapalhar em nada. A sua diversão ou a sua interação com o filme. Mas no campo dos games, milésimos de segundos fazem a diferença entre você acertar um inimigo ou você errar. Não faz diferença. Então realmente, vamos lá, precisa ter uma infraestrutura por parte da empresa que está oferecendo o serviço e precisa também ter uma infraestrutura no país e principalmente do consumidor que vai contratar esse serviço. Precisa ter uma internet viável, uma internet banda larga que realmente venha a suprir toda essa cadeia de fatores que vai influenciar, sim, a sua jogabilidade e principalmente a sua experiência com relação ao streaming de games. Então nós temos esses fatores que são de primordial importância para que tenhamos, sim, um bom serviço sendo prestado para o gamer. Até aí, tudo bem, todos nós sabemos dessas limitações, desses fatores que realmente vão influenciar a nossa experiência para boa ou para ruim com o streaming de games. Mas o que chama a atenção é justamente essa questão de você não ter o jogo. Muita gente amante que cresceu aí tendo seus próprios cartuchos, tendo seus próprios CDs, seus próprios DVDs, seus próprios Blu-rays, está acostumado a ir ali e colocar no videogame a sua mídia física. Talvez muitas desses jogadores eu possa até chamar aqui de conservadores na acepção da palavra que conservam aí realmente uma forma de jogar videogame mais saudosista. Talvez venha torcer um pouco o nariz com relação às mídias digitais e principalmente com relação ao streaming de games. Por quê? Porque quando você tem um serviço prestado por uma empresa como a Microsoft, por exemplo, aqui, no Xbox Game Pass e no Xbox Clothing Game, que são dois produtos oferecidos, ou melhor dizendo, dois serviços oferecidos pela Microsoft, mas que parecem ser a mesma coisa, mas são totalmente distintos. Vamos lá, o Xbox Game Pass, você paga uma assinatura, tem o Ultimate, tem a versão básica, onde você tem um catálogo de jogos ali sendo oferecido para você, não é seu, é uma espécie de aluguel, ali no seu catálogo você pode jogar à vontade, sendo que você precisa instalar o jogo no seu HD, ou no console, ou no seu PC, na versão de PC. Então nós temos aí um serviço oferecido onde depende, sim, do hardware do consumidor, depende do hardware do gamer. ou seja, se eu tenho o Xbox One, talvez eu não vá conseguir jogar os jogos mais novos aí da nova geração, como o The Medium, lançado exclusivamente para o Xbox Series S e para o Xbox Series X. Então nós temos essa limitação aí com relação ao Xbox Game Pass. Então esse serviço de assinatura como o Xbox Game Pass, ele exige, sim, que você tenha um hardware, que você tenha um console, que você tenha um PC que possa oferecer condições mínimas para aquele jogo rodar. Diferentemente do Xbox Clothing Game, que é um serviço de jogos em nuvem, que o processamento do jogo é feito lá nos servidores da Microsoft e só é transmitido para você a imagem do jogo. Ou seja, você não precisaria mais ter um hardware parrudo ou ter um hardware aí que possa rodar aquele jogo, sendo que o console ou o PC só irá transmitir a imagem para você. O jogo será processado lá nos servidores da Microsoft ou da Amazon ou da Google, enfim, depende de qual serviço de streaming você estiver utilizando. Eu estou pegando aqui como exemplo o serviço da Microsoft. Também, da mesma forma, você paga uma mensalidade, o da Microsoft em si, você sendo assinante do Xbox Game Pass Ultimate, você já tem direito a ter aí o Xbox Clothing Game e vai chegar até o final do ano. Você vai poder jogar no PC, nos consoles independente de Xbox One ou de Xbox Series, a nova geração de consoles e também nos celulares. Então, você terá aí uma gama de telas para você poder jogar, as multitelas para você poder jogar. O próprio Phil Spencer já falou também a respeito de se outras empresas de consoles quiser, poderá também ter o Xbox Game Pass e o Xbox Clothing Game rodando ali nos consoles. Isso aí depende de acordos, né? Mas quem é capaz de fazer isso, sim, é capaz de fazer. Também, da mesma forma, você tem ali um pacote de jogos que serão oferecidos, eles não serão seus, serão oferecidos para você, você paga ali um valor e você tem um catálogo que você vai poder jogar a hora que você quiser. Porém, tem alguns problemas que inclusive nós tivemos aí um vídeo e alguns usuários de Playstation reclamando da Playstation Plus reclamando que estavam sumindo alguns jogos da sua biblioteca. Jogos que a pessoa comprou, o que foi dado, né? O serviço lá que você paga o PS Plus, está lá na sua conta e um belo dia a pessoa chegou lá e não estava mais o jogo lá. Então, esse é um dos fatores que vem realmente chamando a atenção da comunidade gamer. Até que ponto os jogos serão preservados? Até que ponto eu poderei jogar tal jogo? Até que ponto aquele jogo estará disponível para mim? Aí sim, esse fator é preocupante porque aí depende do que a empresa quer fazer com aquele jogo. Porque ela pode muito bem fazer um contrato com a empresa tal de direitos de imagem e aquele jogo tal durante dois, três anos está ali no catálogo e depois que acabar isso ela não renovar e o jogo simplesmente sumir. A gente corre esse risco, sim. Isso é real com relação a essas novas formas tanto de streaming de games quanto também na questão de games por assinatura. Nós temos aí um jogo que é Turtles In Time Richelage que saiu se não me falo a memória em 2012 ou 2013 lá na loja Xbox Live e também na PSN. Depois de um tempo as empresas acabaram com o contrato era o jogo da Tartaruga Ninja e aí quem comprou tem o seu jogo lá na sua biblioteca. Quem não comprou nunca mais pôde adquirir esse jogo a não ser no mercado cinza. Mas não é essa a questão aqui desse vídeo. Então realmente nós temos aí uma preocupação muito grande. Pelo menos esse jogo foi preservado porque quem comprou ainda tem o seu jogo lá na sua conta. E aí muita gente se pergunta até quando? Isso aí é uma pergunta que às vezes a gente para pra pensar mas é preocupante até quando está lá na minha conta? Se por um acaso houver um problema o jogo sumir e aí? Como é que fica? Você tendo a sua mídia física como eu tenho um monte aqui você vai lá pega e simplesmente bota no console e está lá é seu. A sua licença você comprou está ali no cartucho porém essas novas licenças que você compra de forma digital elas estão lá na sua conta mas até quando? Então por isso que muita gente se preocupa com relação ao futuro da indústria dos games e principalmente com relação ao streaming de games mas eu não vejo o streaming de games como um grande vilão para o gamer muito pelo contrário é algo promissor e que traz sim grandes expectativas para a indústria dos games e principalmente grandes benefícios para todos nós que somos jogadores de videogames a gente precisa admitir isso aqui a gente precisa falar dos benefícios primeiro a Microsoft já anunciou aí você que tem o Xbox One você não precisa se preocupar você estará na nova geração através do Xbox Clothing Game você vai jogar os jogos que estiverem disponíveis na nova geração com um console com um hardware que não era capaz de rodar os jogos da nova geração porém através do Xbox Clothing Game está lá a mágica acontecendo você vai poder jogar sim os jogos da nova geração no seu console da antiga geração agora você vai dizer para mim que isso não é um grande benefício para a indústria dos games isso é um grande benefício para todos nós que somos gamers sim precisamos admitir isso aqui e de acordo se nós formos olhar agora a questão como eu já citei aqui nesse vídeo com relação a indústria do entretenimento do cinema que teve que se adaptar tanto a questão do consumidor teve que se adaptar os atores tiveram que se adaptar a indústria do cinema teve que se adaptar as empresas tiveram que moldar a sua forma de ver de olhar para as novas formas e tendências que estavam surgindo no cinema da mesma forma a indústria dos games terá que se moldar terá que se pautar terá que passar por uma grande reformulação para aceitar essas novas tecnologias que estão chegando e aí isso depende sim do gamer em aceitar essas novas tendências que estão chegando depende das empresas que produzem jogos se adaptarem de atores que influenciam toda essa cadeia de produção e principalmente das empresas que irão prestar oferecer o serviço para o consumidor e aí nós estamos falando de Sony de Nintendo de Microsoft e de outras empresas que queiram também adentrar nesse promissor mercado do streaming de games eu não vejo ele como um grande vilão não vejo dessa forma eu vejo como um aliado mas está mais para um aliado para uma nova forma de você jogar videogame e vale ressaltar aqui você não precisa se preocupar com isso a curto prazo você que gosta de mídias físicas que gosta da indústria dos games mais saudosista como ela acontece nos dias de hoje você não precisa se preocupar a curto prazo com relação a isso não nós temos aí a própria Microsoft disponibilizando o Xbox Game Pass o Xbox Clothing Game e as mídias físicas estão aí no mercado para você escolher pra onde você quer ir as mídias digitais a loja está lá por mais que tenha lá o Xbox Game Pass você tem a opção de ser assinante ou não você pode comprar os jogos que são oferecidos no Xbox Game Pass lá na loja da Microsoft Store na loja da Sony você pode comprar o jogo então não é motivo pra pra muita gente está preocupada de forma acerbada com relação a essa mudança que vem acontecendo está acontecendo sim uma mudança está acontecendo sim uma grande evolução e por que não dizer revolução na forma de se jogar videogame na indústria dos games está acontecendo paulatinamente nós estamos vendo isso acontecer mas não é motivo para nós estarmos aí como muita gente está aí preocupada te arrancando os cabelos não você ainda tem a opção de comprar jogos em mídia física você que gosta você ainda tem essa opção você que se adaptou já a questão das mídias digitais você ainda tem essa opção e se você quiser ir um pouco mais além dar uma chance você também tem a opção do streaming está surgindo aí trazendo essa nova plataforma de oferecimento de entretenimento para você que é consumidor então eu não vejo como um grande vilão eu vejo sim como um possível forte aliado no futuro da indústria dos games e principalmente do gamer e como eu falei aqui quanto mais concorrência tivermos quanto mais opções nós tivermos aí para desfrutarmos daquilo que nós amamos e aqui o caso é a indústria dos games são os jogos são os consoles quanto mais tivermos oportunidade sendo oferecida melhor para nós entenda isso melhor para todos nós agora eu quero ver a sua opinião com relação a isso aliado ou um grande vilão deixe aí nos comentários desse vídeo afinal de contas a sua opinião é muito importante para o enriquecimento do debate aqui no nosso canal espero que você tenha gostado desse vídeo espero que tenha ficado bem clara a minha posição e a minha opinião com relação ao streaming de games se você ainda estiver com dúvida eu sou a favor eu deixo bem claro aqui tenho mídias digitais tenho mídias físicas e também sou a favor do streaming de games qualquer evolução tecnológica para mim sempre será bem-vinda então deixe aí agora a sua opinião que eu quero ouvir nos comentários desse vídeo nos vemos no próximo vídeo fui galera até a próxima valeu